Este negócio de Pentecoste, de chama do Espírito hoje é mera loucura e doidiça E só pra ignorante que não conhece a Bíblia É melhor pregar coach, alta estima e é bonito E eu não tenho nada contra, muito pelo contrário Mas o coach não salva, o coach não batiza no Espírito Santo Ou seja, o que batiza no Espírito Santo é a palavra de Deus O que faz a diferença é a palavra Aí eu digo, continuem pregando o que vocês querem Mas eu vou continuar pregando Bíblia, eu vou continuar pregando chama E vou viver, e vou viver, não vou pregar pra impactar Eu vou ser impactado pra impactar Se fui eu que te chamei para atravessar o mar Você não irá morrer, no meio do grande mar Diz quem pensava que eu ia desistir Diz quem pensava que eu tava frio Ele vai ter que me colir Que eu vou sair daqui pegando fogo Independente das dificuldades Eu vou continuar com a chama acesa Abraça ele por alguns segundos Na aflição moral, a tua imagem é denegrida Mas a chama tem que continuar acesa Porque você já foi escolhido pra isso É meu, é meu, é meu Você é meu O vento e o mar é meu O teu problema é meu O teu deserto 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 é meu